Aqui, vou filmar o neném se recuperando do tombo que ele levou, bateu o mesmo pé. E aí, neném? Machucou? Quebrou o pé. Não pode brincar, né? Ele tá empinando torto, a moto tá indo assim, ó, que agora entra lá pra cá. Vai lá em casa, vai pegar o esplendor e passa aí. Passar onde, mano? Não tem nada no pé, não. Seu pé chega tá terminando. Pega a mochina lá, quer? Pra mim não cadê ele? Tá lá na estaca, lá perto dos meninos, né? Vou só dar uma linha pra ele. Você não vai empinar mais não. E aí, neném? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto